A vereadora Lucila se recupera em casa depois de ficar internada por 10 dias, 8 deles na UTI. Quando ela chegou ao hospital, os pulmões estavam todos comprometidos. E aí foi onde ela falou, olha, ela precisa ser internada agora, ela tem entre 20 e 30 minutos de vida, porque ela deu a hemorragia nos dois pulmões, 100%. A vereadora foi diagnosticada com leptospirose, doença infecciosa transmitida pelo contato principalmente com a urina do rato ou água contaminada. Eu fui levar meu menino no shopping e estava assim, em pé d'água. E eu fui e pisei numa poça de água. E eu tinha acabado de fazer a unha do pé, né? E estava de sandalinha a serino, vi porque eu sou desajeitada. E pisei. Muitas pessoas contraem a leptospirose no tempo da chuva. Por isso é preciso atenção em situações assim. Atravessar uma enxurrada pode significar um grande risco. Em torno de dois a sete dias o período de incubação. Então, a doença, né? Ela é causada por uma bactéria que penetra ativamente na pele após o contato geralmente com a água de enchente. E os sintomas da doença são bem parecidos com o da dengue. O diagnóstico é confirmado com exame de sangue. Como é uma doença bacteriana, os leucócitos vão estar aumentados. E na dengue, que é uma doença viral, os leucócitos estão bem baixos. Então, é bem diferente o hemograma. Com febre alta, dores no corpo e na cabeça, Luiz Gustavo teve os sintomas confundidos com os da dengue. Ele teve contato com uma enxurrada enquanto montava barracas na feira da madrugada. E contraiu leptospirose. Demorou receber antibiótico. Foi preciso um apelo para ele conseguir uma UTI. Felizmente, se salvou. Mas essa é uma realidade de poucos. Geralmente, o paciente tem um quadro agudo, febril, com muita dor no corpo, mal-estar. Ele começa a melhorar e aí vem o sintoma grave de insuficiência, tanto renal quanto hepática. Comemorando a melhora, Lucila está agradecida por ter sobrevivido e faz um alerta para que as pessoas conheçam a doença. O sistema público de saúde tem que se atentar, principalmente agora na época de chuva, de enchentes, alagamentos. E é uma doença que judia e não dá tempo. Eu escapei. Mas eu estava pesquisando em média de 40%, 45% não escapa.